O Vasco já caiu, resta saber a rodada o Thiago Lima está mandando, muita gente bem chateada o que eu queria perguntar para você a respeito principalmente, acho que é o que mais foi falado sobre o Ramon Dias que ainda não tem o trabalho contestado, até porque chegou numa fogueira gigantesca está tentando encaixar o time, hoje a gente vê o Vasco jogando algo parecido com o futebol pelo menos, apesar da derrota horrorosa, etc, falta jogador falta tudo, isso eu concordo com vocês mas a gente vê um time sendo montado ali, as pressas e num momento que já deveria ter acontecido faz muito tempo mas o Marlon Gomes eu ainda não consigo entender o que aconteceu o Marlon Gomes deve estar treinando mal, então vem a público e explica o que está acontecendo, porque não colocar o Marlon Gomes nem como titular e nem como opção, para mim é uma coisa estranha, a única coisa que eu contesto hoje do Ramon Dias, Edmundo, eu queria saber de você o que você acha disso, será que o Marlon está negociado porque cara, é muito estranho não usar um jogador da qualidade dele num elenco que está, que é limitado Gui, a gente pode imaginar aqui especular uma série de coisas que pelo menos há uns meses atrás quando ele estava na seleção pretendido por alguns clubes europeus a ideia era o seguinte do Vasco renovar o contrato com ele a gente pode até especular de que ele está sendo preterido para que ele se sinta desvalorizado e renove o contrato por um salário mais baixo qualquer qualquer que seja a especulação não cabe neste momento na minha modesta opinião porque eu estou com o Fábio para chegar aos 45 pontos você soma ponto se não consegue 3 que seja pelo menos um e aí você tem que levar a campo os melhores jogadores que você tem no elenco e eu me estendo me estendo ao Rayan quando ele nem é relacionado para viajar e o Carvajarral esse aí ele é eu não na minha cabecinha aqui que faltam os parafusos que enfim que pode as pessoas podem achar que é maluco e o cacete mas nessa na minha cabeça não cabe você levar o Carvajarral é assim que fala o nome dele levar Paulinho levar Paulinho e minha opinião e não levar o Rayan é para mim é inadmissível mas eu estou falando aqui estou aqui na minha casa aqui não estou não estou com o ar-condicionado ligado não porque está frio aqui em São Paulo mas eu quero dizer o seguinte estou aqui de boa para mim é mais fácil criticar do que entender né mas eu estendo porque eu vi Rayan e Marlon Gomes fazer melhor do que Serginho do que Paulinho do que alguns jogadores que que o Ramon Dias tem relacionado ou escalado então tem os que eu respeito a escalação mas eu também me sinto no direito de questionar quando o resultado é ruim né se você já sabe que o Puma se você bota três zagueiros que você já sabe que o Puma tem dificuldade na marcação que há uma avenida ali por aquele lado você não espera tomar 2x0 para botar o Paulo Henrique Pedro Henrique sei lá eu estou até meio confuso Paulo Henrique eu estou até com a cabeça ruim meio confuso mas eu estou eu acho que estou me fazendo entender né então assim é claro que é o Ramon Dias está trocando o pneu com carro em movimento é mais difícil é claro o mais correto era que ele chegasse para fazer a pré-temporada escolhesse o elenco provavelmente a gente não estaria com nove pontos apenas nesse campeonato brasileiro mas isso aí já passou agora a gente está na UTI e a gente precisa ter uma cura para essa doença que é o quinto do rebaixamento então é verdade gente a gente não adianta tapar o sol com a peneira eu nunca fiz média com ninguém nunca enganei o torcedor do Vasco de nenhum clube onde eu joguei muito menos do torcedor do Vasco sempre me ferrei por causa disso não é agora que eu vou chegar aqui e vou mentir olha pessoal o trabalho está ótimo nós vamos conseguir o objetivo nós vamos livrar do rebaixamento porque o Vasco é fantástico é maravilhoso só está num momento ruim não é não é não é ontem o América Mineiro tomou quatro gols e passou a ser a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro a outra é o Vasco só que o América Mineiro tem dez pontos e o Vasco tem nove você vê como é que a coisa está ruim a gente não é a defesa mais vazada e é o Lanterna então é aquela história do copo cheio meio cheio meio vazio isso não adianta mais a gente precisa ganhar a gente precisa ganhar e para ganhar na minha opinião tem que estar com os melhores Kleber José está mandando só precisamos de doze vitórias ainda dá ou é tarde? ainda dá isso é uma coisa que eu acho ainda dá é que precisa essa barreira da vitória 11 jogos 10 derrotas se não me engano é isso cara tem que passar dessa barreira acalmar mas ainda dá né Edmundo? não ainda dá enquanto matematicamente for possível a gente tem que acreditar até porque a gente está vendo uma evolução tática engraçado porque a gente mais reclamava quando o técnico era o Maurício Barbieri era a a tática do time hoje a gente vê uma melhora tática e agora parece que faltam jogadores só que cara é time o time quando está perdendo quando está sem confiança todo jogador vira ruim o Eric está falando aí a 10 do Vasco era do Nenê traz ele de volta mais barato muito mais eficiente do que qualquer nome dito até agora você tem razão Eric mas ele deve voltar para ser dirigente o Vasco está falando quantas línguas aí hein o Fábio Azevedo hoje por enquanto só português e espanhol por enquanto o Léo qual o nome dele lá o Léo o Léo Matos o Léo Matos fala quatro línguas porque a a única coisa que ele sabe fazer jogar ele não sabe não olha eu confesso Edmundo que eu nem sei se o Léo Matos ainda está no Vasco sabia porque eu não o vejo lá deve estar na mesma sala do Abel uma notícia de agora o Vasco ainda não tem um dia de paz a gente acabou de falar aqui o Ezequiel Bulaldi o cara que o Vasco está olhando aí vem a notícia da Argentina porque ele é argentino tem 22 anos o Boca Juniors nesse fim de semana a notícia que vem da Argentina intensificou negociação com ele para levá-lo para a Argentina hoje eu conversei com uma pessoa mas o Boca Juniors tem tanto recurso assim ele falou cara Boca e River são fora da caixa quando se fala em investimento tem muita gente muito dinheiro nesses dois clubes diferentemente dos outros então por isso que o Cavani foi para lá por exemplo já chegou fazendo uma festa e tal e diferentemente de outros clubes do Brasil do Brasil Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma